Leonor Poeiras, mais perto de um milhão de processo em tribunal contra a TVI já começou. O processo que Leonor Poeiras moveu contra a TVI já começou. A primeira sessão do julgamento que opõe a apresentadora à estação de que a luz de baixo aconteceu na passada quinta-feira. 23 de junho, dois anos depois de ter dado entrada e que foi adiado várias vezes. A notícia foi avançada pelo correio da manhã. Em causa está o facto de Leonor Poeiras alugar que foi despedida injustamente, após 17 anos de ligação ao canal. A apresentadora exigiu uma indemnização de 1 milhão e 286 mil euros, que foi calculado com base no ordenado de 13 mil euros que esta chegou a receber e que incluem a indemnização de antiguidade. As remunerações que devia ter recebido desde o seu afastamento até ao trânsito em julgado da decisão. Os subsídios de férias e Natal que nunca lhe foram pagos e ainda um valor por danos morais. Recentemente, Leonor Poeiras respondeu a várias perguntas dos fãs, no Instagram. E, como não podia deixar de ser, alguns internautas perguntaram-lhe pelo processo contra a TVI. Como espera que seja o desfecho do processo pacífico? Perguntou um deles infelizmente não. Por que a TVI nestes quase dois anos nunca quis chegar a acordo comigo e evitar este processo tão penoso para as duas partes? Começou por responder a apresentadora. Contatei até a nova administração para evitar levar isto a tribunal. Fiz tudo o que estava ao meu alcance antes de avançar com este processo. A TVI nunca demonstrou interesse em reunir de novo. Acrescentou. Nesta sessão de perguntas e respostas com os fãs, Leonor Poeiras revelou quem foi a pessoa que a despediu. Fui despedida pelo então diretor. Nuno Santos. Não tenho nada conto ao Nuno Santos, mas considero injusta a forma como prescindiu do meu contributo à estação. Leia mais aqui.